Hoje eu vou apresentar para vocês um Offset Smoker. Esses equipamentos que é utilizado pelo mundo inteiro, agora principalmente começou a se espalhar não só pelo Brasil, mas também por outros países. E aqui nos Estados Unidos foi o primeiro lugar onde iniciou essa cultura do barbecue, que é o low and slow. Esse equipamento ele proporciona você fazer a defumação. Isso aqui nada mais é do que uma evolução. Isso aqui são armazenadores de gás. Como aqui a gente tem essa diferença de temperatura e as casas precisam de ser aquecidas, aquecer não só o ambiente, mas aquecer também a água. Então o pessoal usa isso aqui nos quintais. Algumas casas tem galões desse tamanho, enterrado ou exposto. Vem o caminhão, eles abastecem esses galões para você poder manter a casa. Então o que consiste esse tipo de smoker? Existem várias formas de defumação. E esse daqui é o preferido no Texas. Ele tem um prazo de validade. Então a partir de um certo momento, você tem que trocar isso. E o pessoal começou a tirar e descobriu que o fluxo aqui de ar funciona muito bem, principalmente desse tampo torosférico aqui. Firebox, que é a caixa de fogo. Câmara de defumação, ou em inglês chama cook chamber. E aqui atrás, a gente tem o terceiro elemento fundamental para o funcionamento do smoker, que é a smokestack ou a chaminé. Como é que funciona tudo isso aqui? Ele é alimentado com lenha. Você utiliza lenha aqui dentro, você insere lenha aqui dentro, inicia o fogo. Quando o fogo começa a aquecer, a tendência do ar quente é subir. Entra quente, o ar quente passa junto com o fogo, sai junto com o fogo com a fumaça. Aqui ele vai rodando e ele vai sair lá em cima. E esse ciclo continua contínuo enquanto você tiver fogo aqui. Então, offset, basicamente três elementos. Firebox, câmara de defumação e chaminé. O smoker offset, ele é formado de três elementos principais. A firebox, a câmara de defumação e a chaminé. Vou mostrar para vocês agora como funciona a firebox. Aqui você tem esse handle ou esse pegador que você consegue abrir ou fechar, né? Quando você abre ou fecha, você está permitindo que o ar entre, né? Obviamente, aqui você tem uma porta que você utiliza. É importante você ter um bom acesso para você manusear e inserir aqui a sua lenha, né? Então, essa grade aqui, ela permite que o ar entre por aqui e atravesse para dentro do calor, proporcionando aí um melhor fluxo de ar, né? Então, essa é uma caixa, essa é uma firebox que ela é... Se você olhar aqui a diferença da espessura, existe uma parede externa e uma parede interna. Esse vazio que dá aqui, automaticamente, ele já proporciona aí um isolamento térmico que ajuda muito na eficiência da firebox. Então, aqui, a gente tem uma parte que é um controle fundamental para o fluxo de ar. E é justamente esse controle de abertura. Quando você fecha aqui, você está impedindo que o ar entre. Como o ar não está entrando e o ar alimenta o fogo, quando você fecha aqui, você não vai ter ar entrando e a tendência é o fogo se extinguir. Então, se manter fechado, ele vai apagar em breve. Nessa abertura aqui, você consegue controlar a entrada de ar. Automaticamente, você controla o fluxo. Você tem o controle de entrada de ar aqui e lá na chaminé, você tem o controle de saída do ar, né? Então, da mesma forma, se eu fechar lá, eu vou estar interrompendo o fluxo e o ar que entra aqui, ele não vai ter como atravessar para sair lá. Ou seja, vai chegar uma hora que esse fogo também vai diminuir. Então, o mais importante do offset é justamente você conhecer o seu equipamento, fazer esse balanceamento entre aqui na firebox e a chaminé para você ter o fluxo de ar perfeito entrando, atravessando a câmara de defumação e saindo lá. Esse processo, que é um processo contínuo, você vai ter esse fluxo continuamente e esse calor, ele não é um calor direto, né? Nesse processo conhecido como low and slow, é justamente isso. Você tem o calor concentrado aqui e o que vai para a câmara de defumação é justamente somente o ar quente junto com a fumaça. Então, você não assa a carne com o calor direto. Vou mostrar para vocês agora o controle da chaminé. O controle da chaminé, ele é bem simples. Essa pecinha chama dumper. É uma letazinha que tem ali, que é praticamente o mesmo diâmetro interno do tubo. E por esse handle aqui, você consegue... Agora, por exemplo, ela está nessa posição. Quando eu giro, ela faz isso daqui, ó. Então, ela cria, ela fecha e aí ela cria uma barreira para que o ar não passe, tá? Então, ela tem uma orelhinha aqui atrás, se eu consigo controlar. Posso colocá-la totalmente fechada. Aqui ela está totalmente fechada. Ou posso abrir ela totalmente, né? Aqui ela já está totalmente aberta. Ou seja, a chapa está aqui no meio, nesse sentido. O fluxo de ar, a fumaça e o ar consegue passar aqui por dentro sem nenhuma barreira. Se eu quiser criar uma barreira para o controle de fluxo, eu simplesmente faço esse ajuste aqui. Então, essa é uma peça muito importante também para o funcionamento do smoker. Porque é essa coluna de ar, é esse espaço que tem. Ele tem que ser proporcional ao tamanho da câmara de defumação. É essa coluna de ar aqui que vai criar o vácuo que a atmosfera vai puxar. Quanto maior, mais ar você tem puxando para cima. Mais fogo você tem que alimentar lá, mais lenha você tem que usar para poder alimentar esse fluxo. Se ele for muito estreito, acontece o inverso. Você tem muito ar quente entrando lá, você tem muito calor e você não tem saída. Então, essa fumaça, esse calor com a fumaça, ao invés dele passar diretamente pela câmara de defumação e subir, ele vai ficar contido ali, ele não vai ter um bom fluxo e isso não é bom para o barbecue. Então, o interessante é, essa peça, essa daqui e a firebox, elas têm que ser bem dimensionadas para que somente através desse damper, com o damper de entrada lá, você consiga jogar e você controlar o fluxo de ar. Bom, esse smoker aqui, ele tem quatro entradas, quatro janelas ou quatro portas, como você preferir. Isso daqui é o que vai dar acesso para você poder trabalhar dentro, né? As grades, ela tem uma estrutura que permite você deslizar ela para fora, né? Você consegue remover para fazer a limpeza, para fazer a limpeza interna, para colocar as proteínas, né? Então, ela desliza e você simplesmente desliza para dentro, tá? Então, eu vou abrir e vou mostrar ele todo internamente. Como eu já falei, esse é um smoker de mil galões, né? Conhecido aqui nos Estados Unidos por 1000 gallons. Ele tem quatro grades e essas grades aqui, elas têm aproximadamente um metro, um metro e cinquenta, mil e cinquenta milímetros por mais ou menos aqui uns 800 a 900. E, só para ter uma ideia, cada grade dessa, eu consigo colocar oito briskets, né? Num tamanho bem considerável, que é o padrão americano. Mas, a gente consegue colocar até um pouco mais, até ali na faixa de 36, até 40, dependendo do tamanho do briskets. Então, a capacidade dele é enorme. Então, aqui dentro a gente tem quatro aberturas, quatro grades e quatro termômetros, tá? Então, esses termômetros aqui, não adianta, não precisa você espalhar termômetro para todo lado. Você conhecendo o seu equipamento, você sabe onde é necessário, onde são os pontos-chave para você colocar o seu termômetro. No caso aqui, pode reparar que ele está proporcional entre grades, né? Sempre no final de uma grade. No final desse, o calor vem de lá. No final dessa, no final dessa e no final dessa. Aqui dentro, dentro dessa, desse tampo torosférico aqui, ele tem uma boca, que é justamente por ali que o ar, permite que o ar passe e faça aí o movimento de convecção, criando todo o fluxo. Aqui dentro, pessoal, a gente tem um elemento muito importante, que é esse recipiente com água, tá? Isso daqui ajuda, esse recipiente com água, ele ajuda a segurar um pouco a temperatura que sai daqui. Uma vez que todo o calor é gerado através aqui da saída da Firebox, então ela atravessa por aqui, bate por aqui, já dá uma maneirada, já dá uma esfriada. E esse calor que bate e aquece aqui, ele ajuda a umidificar o ambiente. E torna aí a sua defumação, vai tornar a sua defumação bem melhor. Uma coisa que você tem que prestar atenção em relação à espessura da parede da chapa. Por que que isso é importante? Quanto mais grossa, mais retenção de calor você vai ter. Se você colocar uma chapa muito fina, existe muitos offsets, ou até mesmo smokers, né? Reverse flow e tudo, que você tem essa chapa muito fina. O que que acontece? Toda vez que você alimenta o calor, ele se dissipa muito rápido. Então você, às vezes, você compra o equipamento mais barato, porém no final ele te sai caro. Então é muito importante, se você for construir ou se for comprar, se ligar na espessura, tá? Chapas aí a partir de um quarto, até meia polegada. Meia polegada é muito, já é até difícil encontrar material. Mas se você for fabricar, mandar calandrar, trabalhe entre no mínimo um quarto, tá ok? Então a espessura da chapa é muito importante. Outra coisa importantíssima é justamente esse ponto de selagem aqui, pra você, quando fecha a porta, você permita que isso daqui tenha uma estanqueidade, que não permita que o ar vaze, tá? Pelas laterais. E se você ver um smoker vazando por aqui, por aqui ou por baixo, você pode ter certeza que ele não foi bem feito, tá? A chapa pode ser muito fina, quando ela esquenta, ela deforma. Mais um motivo pra você trabalhar com chapas mais grossas. E ter certeza que aqui você tem uma selagem perfeita pra não perder fumaça e não perder calor por esse ponto. O handle, esse puxador, o pessoal às vezes coloca ele rotativo, não tem necessidade, tá? Ele é, esse daqui no caso é de inox, né? Ele tá conectado, soldado aqui, duas peças de aço carbono mesmo. E isso daqui é o suficiente pra você segurar aqui com a mão. Eu uso o paninho principalmente quando tá quente. Aqui é frio, mas aqui é um pouco quente. Então eu só apoio aqui pra poder levantar ele e não queimar minha mão. Além do mais, né, como é a parte interna, costuma ele ficar bem gorduroso aqui. Pode ver que ele tá preto, mas ele não tá... Eu lavei ele há poucos dias, então ele não tá com gordura acumulada aqui, tá? Então o importante é você ter essa selagem aqui, certo? A chapa ser espessa. O material também das grades, né? As grades são deslizantes. Esse material é importante também, ele tem uma boa espessura. Porque você vai ter contato com sal, né? E o sal é corrosivo. Então se você colocar uma coisa muito fina, além de quando você colocar peças grandes aqui, ela vai tender a empenar. E com o tempo você vai ter que trocar. Então basta caprichar aí no material, dimensionar bem o material. E lembrar que também esse problema de corrosão, ele vai também acontecer na câmara de defumação, né? Com o tempo, toda essa gordura junto com esse tempero que for caindo junto com sal, ele vai corroer a parte de baixo. Então a vida útil do seu equipamento vai ser também diminuída se você não tiver uma boa espessura. Pontos importantes. Termômetro. Ter bom termômetro. Não adianta você espalhar termômetro em cima e embaixo, pra todos os lados, tá? Aqui você tem a saída. O fogo é feito aqui na Firebox. Ele sai daqui, ele bate na defletora. Na defletora. Essa caixa com água, ela vai... Recipiente com água, ele vai diminuir um pouco o calor e vai trazer mais umidade, né? Então ele bate aqui, continua, ou seja, aqui você não tem necessidade de medir, porque se você colocar um termômetro aqui bem na saída, você vai queimar ele ou ele vai trabalhar sempre mais quente do que os outros. Como você não vai defumar nada aqui próximo, então é desnecessário colocar um aqui. Você coloca sempre aqui na frente, né? Sempre próximo dos racks que você tiver. Repara que aqui a gente tem quatro. E os termômetros estão no final. Um aqui, no final desse, no final desse e no final desse. Só pra você ter uma noção do tamanho desse equipamento, ele tem essa parte daqui até o final, ele tem seis metros de comprimento. E de largura, ele tem 42 polegadas. Existe fabricantes ou existe o próprio cliente, ele pede pra colocar um outro rack aqui em cima, tá? Até um outro rack aqui em cima, um outro nível, daria certo, ficaria bom também. Porém, você só teria que ter o cuidado de quando colocar as proteínas, não caia sobre a outra e também não se misture. Ou seja, se você colocar frango em cima e brisket embaixo, o frango vai derreter, né? E vai cair em cima do brisket. Você não vai querer um brisket com gosto de frango. Então é importante você ter esse cuidado. Aqui o pessoal optou por trabalhar dessa forma, porque pela capacidade já é o suficiente pra você fazer um ciclo, né? Se você quiser defumar aqui 36 brisket, você consegue 32 até 40. Você consegue defumar de uma vez só. Então é desnecessário, no caso aqui da Smokehouse, você ter dois níveis aqui. Outro ponto importantíssimo são os drenos, tá? Ele tem um aqui no meio, um no final, um no meio e outro lá no começo. Quando a gordura do processo cair lá dentro, ela vai escorrer e embaixo você vai ter um coletor evitar que essa gordura chegue até a Firebox. Porque se a gordura chegar na Firebox, você vai causar um incêndio no seu smoker, tá? Você vai ter fogo. Já vi vários pits aí queimando. Então é importante você ter pelo menos três drenos pra drenar a gordura e você não ter essa gordura acumulada ali. Então aqui a gente tem o recipiente com água, né? Ali atrás a gente tem a placa defletora, que é a que vai segurar pra o calor não passar diretamente pra dentro da câmara de defumação, né? E aí você tem as grades. No final, aqui tá bem iluminado, você tem a abertura que é pra saída de ar. Então através dali é que o ar passa e pelo sistema de convecção ele é sugado e jogado lá pra cima, né? E na parte de baixo, a gente tem ali os drenos. Repara que tem uma válvula. Você pode trabalhar com ela aberta ou fechada. Se você for lavar ou se você não quer usar, se não tiver um recipiente pra segurar, você pode deixar ele fechado. Repara que estão todos abertos. E aqui, justamente, como o piso ele é desnivelado, então o fluxo facilita um pouco, tá? Na posição que ele fica, ajuda um pouquinho na convecção. Então ele sobe de forma mais aerodinâmica e ajuda aí pra drenagem do líquido que é formado aí pelo processo de coxão, tá? Então aqui tá o damper. Essa é a caixa que coleta a fumaça pra poder subir. Ali, você vê o damper. E aqui no caso da Smokehouse, como ele é fechado, ele tem esse sistema aqui que joga lá pra cima do telhado. Mas se for pra trabalhar externo, então você não tem essa necessidade. Então tá aí. Esse é um deles. Aqui na Smokehouse a gente tem seis. Bom, é isso aí. Esse submarino aqui tá aceso. A temperatura dele já tá estável. Então de quebra eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou abrir um pouco e vou colocar alguns brisket aqui, tá? Vamos iniciar o processo do brisket agora. Então é importante, como eu já falei da espessura, aqui você pode deslizar a grade um pouco, né? E aí você pega esses monstros aqui. Vou ajeitar pra caber o oito. Normalmente nesse tamanho ele cabe oito. Então vou manter o oito. Ainda assim eles têm uma uma distância, um espaço entre eles, né? Tudo isso aí faz parte da técnica de defumação, principalmente do brisket. E é o mais entre aspas é o mais complicado, né? Ele exige certos cuidados. Então tá aqui. Carreguei oito nesse daqui. Agora vou colocar mais o restante que eu tenho nesse de cá. bom, então é isso aí. Eu não vou eu não vou encher esse lado aqui. Eu não vou encher essa porta, vou deixar ela vazia, mas eu poderia usar ela pra colocar a costelinha aqui. Eu tenho costelinha pra colocar, mas vou colocar no outro. e poderia usar essa também. O lado de lá, o final dele eu acho melhor. Então aqui a gente tem aí os os brisket, você vê a fumaça. Deixa eu mostrar pra vocês ali a fumaça, como que ela trabalha. Vamos chegar mais perto. E aí tá a fumacinha saindo. Repara que ela tá bem clara, né? Ela não é aquela fumaça carregada. e aí tá os brisket. Então, a fumaça vai percorrer quando eu fechar e vai sair lá naquela naquela abertura. Ok? Vou começar fechando por lá, que aí você namora mais um pouco a fumaça por aí. Então é isso aí. Carregado. E aí